O nosso programa Momento de Reflexão de hoje conta a história de um garotinho mudo e de um garotinho cadeirante. Uma história simplesmente emocionante, que transmite ao seu final uma linda lição de vida que toca a alma e o coração da gente. Uma história extraída do meu livro Transformar para Ser Feliz histórias de reflexão. Mas antes, lhe peço com toda a humildade que me é possível. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho e dê like aí no vídeo. Eu sou Alan de Campos, professor, palestrante e escritor e este é mais um programa Momento de Reflexão. A história nos conta que um grupo de pessoas se encontravam todas reunidas em um bosque, quando de repente um anjo surgiu e pediu a todos que ali se encontravam que formassem uma fila, pois logo Deus desceria dos céus e realizaria um desejo. Mas apenas um desejo. Aquele desejo que Deus julgasse ser de todos os desejos, o desejo mais justo a realizar. Um tempo se passou. Deus então surgiu dos céus e de frente a ele formou-se a fila qual havia pedido o anjo. E nessa fila havia dois garotinhos. Havia um garotinho mudo e um garotinho cadeirante. E esses dois garotinhos, eles eram muito amigos. Gostavam muito um do outro. A fila foi andando vagarosamente e cada um que nela se encontrava foi dizendo a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida, até chegar a vez do garotinho mudo, que foi dizer a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida. Mas nesse exato instante, o garotinho cadeirante que vinha logo atrás da fila ficou muito triste, pois ele sabia que o seu melhor amigo, o garotinho mudo, jamais teria o seu desejo realizado. Pois ele era mudo e, portanto, não poderia dizer a Deus qual era o seu maior desejo. E Deus, por não poder ouvi-lo, não iria poder julgar se o seu desejo era o desejo mais justo a realizar. Porém, o garotinho mudo permanece um tempo frente a Deus e logo se retira. O garotinho cadeirante, como vinha logo atrás na fila, ao ver o amigo sair de frente a Deus, parte então com sua cadeira de rodas, com sua cadeira de rodas frente a Deus, a fim de dizer-lhe qual era o maior desejo de toda a sua vida. E assim como o garotinho mudo, o garotinho cadeirante também permanece um tempo frente a Deus e logo se retira. E no local mais afastado, aquele garotinho vai tentar andar. E qual não é a sua surpresa ao conseguir andar normalmente? Aquele garotinho fica tão contente com aquilo que resolve voltar até onde Deus se encontrava para agradecê-lo, para agradecê-lo, para agradecê-lo por ter escolhido o seu desejo. Como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de Deus ouvir o desejo de todos. E aquele garotinho assim faz. Volta até onde Deus se encontrava de cadeira de rodas. E fica aguardando Deus ouvir o último da fila. E após ver Deus ouvir o último da fila, aquele garotinho desce da sua cadeira de rodas. E caminhando normalmente vai até frente a Deus. Ao vê-lo, Deus logo pergunta. O que desejas, meu filho? E o garotinho responde alegre. Eu vim agradecer ao Senhor por ter escolhido o meu desejo. Como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. Por isso, por isso hoje eu posso andar normalmente e devido a isso eu sou muito feliz. Deus, então olha para aquele garotinho e com muita mansidão lhe diz. Mas, meu filho, não foi o seu desejo o desejo mais justo a realizar. E sim o desejo de um garotinho mudo que tinha como o maior desejo de toda a sua vida ver andar o seu melhor amigo. Eu desejo de todo o meu coração que você possa guardar esta singela história em um cantinho especial aí da sua alma. Para que ela possa, sempre que necessário for, lhe lembrar. Que nesta vida, o que mais importa é ser causa da diminuição da dor e do sofrimento de outras pessoas, sem nada esperar em troca. Pense com carinho sobre isso. Este foi mais um programa Momento de Reflexão. Peço mais uma vez e com toda a humildade que me é possível. Se inscreva aí em nosso canal, acione o sininho e dê like aí no vídeo. Um forte abraço. E até o próximo programa Momento de Reflexão. E até o próximo programa Momento de Reflexão.